Essa é a quinta vez que eu estou na Mostra Artefato, com muita alegria. Esse ano, com o tema Natureza Modernista, a gente tentou trazer para o espaço um pouco da Escola Bauhaus, nas cores, texturas e formas. Então, é uma releitura de toda essa linha, que é tão consagrada no mundo inteiro. Dentro desse conceito, a gente escolheu algum imobiliário que dialoga bem com essa linguagem da Bauhaus. Entre eles, é a poltrona Zaza, a cama Zafra, e o sofá direct. Artefato, para mim, é experiência, é design e é qualidade.